Esse caso aí também envolve assunto policial, né? Sim, sim, Tamiris, foi um furto a uma loja, a gente que tem mostrado quase que diariamente ações de indivíduos em todos os municípios do interior do estado. A gente lembra aí nas imagens, trouxe aí na semana passada, esse indivíduo agindo aí no município de Umbaúba. O delegado Leógenes, inclusive, agradeceu aqui a equipe de reportagem, a TV Atalaia, por ter passado aí essas informações, essas imagens desse suspeito, mas esse aí ainda continua foragido. E a polícia quer ajuda da população através do Disque Denúncia 181. Foi às 4h45 da manhã, esse indivíduo invade aí a loja, um departamento comercial e leva tudo o que pôde aí, esse espertinho. 4h45, muita gente indo trabalhar, viu, Tamiris? E ele aí, ó, roubando tudo. A gente que recebeu esses vídeos da população lá do município de Umbaúba, que pede ajuda para identificar esse indivíduo. E um outro caso, a gente trouxe aqui também o furto a pessoas em agência bancária e esse foi elucidado e o delegado da cidade agradeceu o apoio aqui da TV Atalaia. A gente faz esse intermédio aí para ajudar a população e a população, claro, pode ajudar discando 181 e passando todas as informações, não é, Tamiris? É verdade, Samara, essa prestação de serviço é muito importante porque o telespectador envia o vídeo, a gente exibe e a partir daí a gente consegue até auxiliar o trabalho da polícia e a população também junto conosco nesse trabalho de publicizar, de mostrar aí essas imagens, porque afinal de contas é muito triste. A pessoa trabalha a vida inteira para construir um negócio, estabilizar ali as finanças e de repente chega um suspeito como esse levando tudo. É uma dor muito grande para qualquer comerciante. E esse vídeo, Tamiris, foi compartilhado nas redes sociais, principalmente em meio à população lá do sul do estado, estão realmente pedindo ajuda, porque como você disse, dá trabalho para construir um negócio e alguém chegar assim e destruir tudo. Verdade, é muito triste, então qualquer suspeita, né, que a população reconheça, a população lá de um baú reconhece, tem alguma pista, então entra em contato com a polícia. Samara, muito obrigada, a gente volta a se falar a qualquer momento. Obrigada, Samara.